Olá pessoal, então hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês como está copiando uma imagem de um site que bloqueia imagens, tá ok? Então vamos lá, nós estamos aqui no site, então a primeira coisa que você vai fazer é escolher a imagem a ser copiada, então eu escolhi aqui esta imagem, depois você vai no teclado do seu computador, o meu aqui no caso é um netbook, você vai no teclado do seu computador e você vai clicar nessa tecla aqui ó, que chama Print Screen, tá vendo? Então, chama Print Screen, no caso aqui no meu está abreviado, PRTSC, mas no seu pode ser que esteja por completo, Print Screen. Então você vai dar um clique aqui, então feito isso, você vai ir lá naquela, naquele Logan do seu computador, Aquele Logan lá da tela iniciar, você vai clicar, depois que abriu, você vai ir até Paint, você dá um clique no Paint, ok? Pronto, então abriu, vamos lá, aí o que você vai fazer, você vai clicar no CTRL C e CTRL V, ok? Então vocês viram lá que já foi copiado para o Paint, então uma vez copiando no Paint, você vai lá em cima, tem lá um negócio lá escrito cortar, cortar, tá vendo ali ó, tem a setinha do mouse, lá em cima cortar, você vai dar um clique nesse cortar, você vai ir até lá embaixo a imagem e você vai recortar a imagem que você quer, depois você clica lá em cima novamente cortar, tá vendo ó, cortou a imagem, e aí, se você quiser você pode escrever alguma coisa, vai lá ó, escreve, coloca algum, alguma coisa, bom, como aqui é um aparelho celular, eu vou escrever aqui celular, celular, só para vocês, para vocês verem, celular, ok? Então, depois de feito isso, vocês vão lá, em cima, salvar, salvar, você escolhe, a opção que você quer salvar, salvar como? Eu geralmente eu salvo como JPEG, né, que é melhor, mas você pode escolher, salvar como PNG, salvar como imagem BMP, como GIF, ou outros formatos, então geralmente eu, eu gosto de salvar aqui como JPEG, ok? Você vai lá, salvar como, depois você dá o nome, o título, bom, aqui tá, eu vou dar o título então de celular, título celular, salvar, salvar, ok? E aí já vai tá, salvo lá na pasta que você escolheu, bom, então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, até a próxima.